Rapaziada, começamos esse vídeo porque eu vou pegar o urso da lenda da estrada. Na verdade eu vou subir com ele. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Vamos lá rapaziada, seguinte, eu vou explicar essa história desse urso lá em cima. Porque tem mais gente aqui dentro de casa. Olá amigos. Que isso cara? Trouxe a imundícia aí para cima. Mas e aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cloninho trazendo com vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje para quem acompanhou o último vídeo sabe que meu amigo Mineirinho me deu um urso, me procurou na verdade e me deu um urso. Esse urso pessoal, só para dar uma explicação para o Felipe, que ele está mongo aí, não está entendendo nada. Mas basicamente, sabe aquela boneca da estrada? Aquela boneca que tem lá? O nome dela é boneca da estrada porque eu encontrei e meu amigo me deu porque ela estava na estrada. Então por isso dá o apelido, tá ligado? Só o que acontece, no dia quando eu fui pegar essa boneca, tinha esse urso. Só que esse urso, o Mineirinho... Três anos atrás, tá? E esse aqui? Isso, isso, uns dois, três anos atrás. Mas você deixou ele lá e ninguém pegou? Não, então, só o que acontece... Não, esse urso estava em uma área particular, estava tipo assim, não meio da estrada, mas era uma área particular, tá ligado? O cara não me deixou levar esse urso porque, na verdade, esse urso, ele tem uma história por trás dele. Nessa rodovia tinha... Irmão, assiste o vídeo lá. É, assiste o vídeo, cara. Não, mas não é só assim, galera que está chegando nova e quer saber outra melhor história. Não, mas eu vou dar um resumo. Basicamente, esse urso, pessoal, Mineirinho, ele me deu porque na estrada tem essa história de que veio um caminhoneiro. Eu não lembro muito bem, mas ele bateu numa menina e atropelou a menina. E aí o pai, ele fez uma homenagem pra menina. Só que o que acontece, ele chegou depois de alguns dias pro Mineirinho e falou, Ó, vou colocar aqui nessa árvore aqui, porque a árvore era no lugar, no lugar do território dele, privado. Vou colocar aqui em homenagem à minha filha. Pode? Pode. Só que acontece, quando ele colocou, ele percebeu que o urso começava a se mover. E esse aí, aham. Aí o que acontece, ele falou que já tirou tufo de cabelo dentro do urso. Tempo atrás, eu tirei de dentro disso daqui, eu acho que um metro e meio de cabelo. Tipo uma peruca, tá ligado? Provavelmente pela parte dele aqui, tá ligado? Que é o único lugar que está aberto aqui. O cara meteu uma uretra do nada. Mas aí o que acontece, eu tô só achando que na verdade não foi uma homenagem. Foi uma homenagem, mas uma forma bem sinistra. Por quê? Se encontrou cabelo dentro do urso, o que é que vai encontrar mais? Aí tu vai resolver abrir aqui agora esse demônio? Sim. E se ativa... Pai, você chama assim pra fazer uma cirurgia pra ver que tem. Imagina, ele cortou a criança. E é? Vai que tem um pedaço de um... Vai que tem medo ali. A cabeça... É, esse é o objetivo, tipo assim, mano. O objetivo é encontrar um dedo? Não, o objetivo é abrir e ver se realmente tem cabelo dentro, tá ligado? Porque o mineirinho falou, o mineirinho falou, clone, eu já tirei metro de cabelo dentro desse urso. Então, cada vez que eu passava os dias, tipo assim, eu tirava mais cabelo, tá ligado? Então, tipo assim, duas, um, é coisa sobrenatural ou é coisa sobrenatural, não tem. Aí o que acontece? Por isso que o mineirinho me ligou, porque ele falou, clone, tá... Mas não acaba esses cabelos? Então, não sei. A única coisa que não para de crescer no ser humano quando morre é o cabelo e unha, né? Não é que para de crescer, é que o corpo desidrata e vai diminuindo. Aí dá a impressão que tá crescendo. Ah, entendi. Então, o que acontece, pessoal? O mineirinho me chamou porque ele falou, clone, tá acontecendo muito acidente no lugar, a gente acha que é por conta desse urso, por conta de ser alguma coisa espiritual. Então, por isso que ele me chamou, ele falou, problema é teu, clone, leva esse urso pra lá. Tá, e você trouxe pra cá, sendo que lá estava acontecendo acidente, e aqui tá de boa. Bacana. E outra, será que a criança não se prendeu nesse urso, não? Mas é óbvio que sim. Claro que será dela, né? Será dela o bagulho, Bernardo? Não, vai, 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 lembra da roda gigante? Não, tinha uma placa gigante ali. Ele, tipo, não, a primeira é essa aqui. Nossa, cara, é aquilo ali. Cara, é muito lerdo, muito lerdo. Vai ter trabalho, né, mano? Vai dar trabalho, Bernardo, mano? Mas ok. Vamos parar de enrolação, pessoal? Amor, eu preciso só de uma faca, um estilete, eu não sei, na verdade, nem por onde começar, velho. Eu, talvez, eu vá tocando aqui. Eu não vou encostar nesse bicho. Eu tô falando pra você encostar? O que é que eu pedi? O que é que eu pedi? É que numa sala de cirurgia tem um cirurgião, tem um instrumentalista, isso que fala. E outra, eu vou pegar com a minha mão mesmo? Não tem nenhuma luva, nem nada? Mas você trouxe, segurando pela cabeça do bichezinho. Mas você tem que entender que ela é enfermeira, entendeu, cara? Ela tem que ter. É tipo assim, a gente virar, cadê sua câmera? Você vai pro seu celular ou uma câmera. É, isso é verdade. Cadê? Cadê as luvas? Eu fui avisada agora que isso ia acontecer. Tá, eu vou tirar com a mão, eu vou pegar um estilete. Nem sei se tem estilete aqui, mas vamos ver. Enfim, vamos pra outra câmera, bora lá. Seguinte, eu tô gravando com essa GoPro aqui, pra vocês conseguirem ver realmente a cirurgia. Pode ser que eu abra esse urso e tenha porra nenhuma? Pode. Eu não vou fazer isso. Uma coisa que tem, bicho, provavelmente. Porque olha a quantidade, mostra de perto aí pra galera, a quantidade de coisa que vem crescendo nele. Mano, tá criando, tá criando até. Olha isso aqui, ó, o lodo, sei lá, ó, tá vendo aqui, ó? Sim, é coisa de árvore, uma parte da árvore já tá. Mano, é muito esquisito esse urso, cara. Tá, partindo do princípio que aqui tá aberto aqui, eu não vou tacar a mão agora. O que que você acha de eu, tipo assim, rasgar ele no meio, pá? Melhor, começar de cima, né? Abre ele inteiro, né? Bom, vamos... Puta, mano, apesar de dar uma luva, né, velho? Que eu não tenho. Caralho, mano. Tá, mas eu tenho. Tá, enquanto você ver eu vou só cutucando aqui, porque o que acontece? Porque depois eu vou ter que, sei lá, colar ou costurar ele, né, de novo, mano? É, você vai ter que costurar, né? Colar não tem como... Não, é porque eu vou deixar na casa do satanás. Só que esse negócio é cheio de espuma, né? Aí vai ter que colocar todas as espumas de volta, né? Abri uma vez, ferrou. Já era. Mano, na cabeça, aparentemente, não tem nada. Talvez só espuma. Aquela vez que a gente buscou ele, eu senti o braço mais duro. É, o braço tá duro. Sim. É, o braço tá duro, mas talvez não tenha... Nossa, mano. Tá, mas o negócio é o seguinte, velho... É, melhor do que nada, velho. Não tem a mana ainda. Bora. Bora lá. Oi. Meu Deus. Nossa, subiu um pó, velho. Caraca, põe aqui, só pra... Meu Deus do céu, agora eu vi o pó. Pra essa fumaça, credo. Que porra é essa? É isopor, cara. Não, fiado, já tem um bagulho de cara aqui, ó. Tem osso. É um osso, mano. Henrique, olha isso aí, é um osso, mano. Não é um osso de frango, não, mano. Começou... Imagina encontrar um crânio aí, direto. Crânio? Alô, meu Deus do céu. É uma pessoa aí. Aham. E o último caso, liga pra polícia. Mas daí nós vamos ser cúmplice, né? Não, mas tá gravado que não era nosso, né, pô? Ó, de visível assim não tem nada, velho. Tem pra caralho. Tem pra caralho, já vem um bagulho ali, ó. O que que cê viu? O quê? Ali, ó. O que é, cara? Tem cabelo, viado, meu, mano. O que que é, cara? Aonde? Mano, é mais osso, cara. Olha isso aí, velho. O que que é isso? Não tá certo isso aí, mano. Tá muito... É de bicho, mano. Ah, eu sabia que você... Nossa, viado, é de bicho, velho. Não, mas, ó, é... É de bicho, velho. É de bicho aqui, ó. Sim, mas isso aí é um bicho do quê? É... Águia, sei lá. Não é águia isso aí, né? Galinha, talvez. Mano, o cheiro tá muito forte. Tá saindo uns pó, mano. Uns pó. Tá, Henrique, o que que cê vai fazer com tudo isso aí, mano? É, realmente, ele tá braçado. É trabalho, velho, é macumba, mano. Claro que é, mano. Tá saindo uns pó do cabelo, mano. Nossa, tá um cheiro insuportável. Mas eu vou ter que meter a mão? Abre aqui, ó. O que que tem aí? Mais urso. E quem dera que é tudo do mesmo? Do mesmo. Mano, eu acho que ele colocou esse bicho inteiro aí agora. Pra ele tá esse setor aí, cara. Meu Deus, é muito osso, velho. E o cheiro é insuportável. Mano, olha que susto com esse aqui. Olha as penas. Mano, acho que ele colocou esse bicho aí vivo, mano. Deixa eu ver mais coisa aqui. Que merda é isso, velho? É o osso, mano. Cara, esse bicho tá apodrecendo o bagulho. Olha aqui, ó. Parece a costela dele, sei lá, velho. Mano, é uma galinha, mano. Era? Era, né? Será que foi colocado ao vivo? Tinha. Pera aí. Claro, vivo, Bernardo. Claro. Como o cara vai colocar a viva aqui, Bernardo? Mas pode ser isso aí. Sai lá. Não, tá louco, velho. Babia ia sair de alguma forma, velho. Não dá pra saber, não. Não, tá por causa. Não dá. Não dá dúvida. Aqui nas pernas aqui, ó. Ui, mano, tá duro. Não, não, não. Ali, ali, ali. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. No cu do bicho ali, ó. Aqui, ó. Não, lá, lá. Reto aqui. Aqui tem alguma coisa, cara. É. Meu Deus. Credo. Ai, que nóis. Trago bizarro. Mais. Ai. Mais cabelo? E é cabelo amarrado, né? O que que significa isso? Eu não vou saber, caralho. Eu sou macumbê, mas calma aí. Os caras colocam coisa de cabelo, osso, sei lá, velho. Ai, por isso que eu tô perguntando, né? Eu ia perguntar pro Bernardo, por exemplo. Meu Deus, não para nunca. Mano, o certo é tirar tudo esse negócio aí, ó. E ver... Nossa, dá uma olhada, velho. É, cara. Tem mais coisa aqui, tem mais coisa aqui, ó. Não vai parar de achar nada. Mais osso aqui, ó. O fedor tá insuportável, cara. Meu Deus. Isso só porque a gente pegou na barriga, né, velho? Sim, tem a cabeça, tem as pernas, tem tudo, mano. Mano, eu acho que é melhor não é isso, fechar isso aí, mano. Melhor, melhor. Deixa aí, você já viu que tinha... Já tirou muita coisa daí, mano. Taca fogo nesse bicho aí, Deus. Tá explicado, mano, o tanto de acidente. É macumba isso aí. Talvez, né, velho, pra, sei lá, tal... Sei lá, pra talvez fazer o mal mesmo no acidente, não sei, né? Sim, mano. Tem gente que quando logo acontece alguma coisa assim, tipo, ah, já que aconteceu algo ruim comigo, eu quero que aconteça com todo mundo, sabe? Tipo, sei lá, hipoteticamente, se o pai perdeu a filha, ele ficou puto porque a filha dele morreu. Morreu por conta do caminhoneiro. Tipo, ele ficou revoltado, né? Às vezes tem isso. Não sei se é esse caso, não entendo nada, né? Só procurando teoria. Não, tô tentando achar mais coisa aqui, né? Ô, cara, tá louco? Caralho, mano, mas é pena? É pena, é pena. Mas isso aqui é cabelo, né? É, isso aí é cabelo, ó. Isso aí é cabelo, mano. Vai, gira ruim, né, porra? Deixa você tentar abrir a perna dele. Como assim? Ó, a cabeça aqui. Vai, 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 vai. Isso aí é espuma do caramba, né? É, o problema é isso, mano. Olha, sinceramente, fecha essa bomba aí. É, ela já viu que tinha um bicho de cabelo. É, eu mesmo, é isso, é isso. O que vocês voltam pra fazer? Eu botaria pra abrir mais um pouco. Deve ter mais coisa aqui, mas o que vocês acham que tem que fazer? Ah, a gente já abriu, né? De qualquer jeito, se for vir, já vai vir alguma coisa pra gente. Então é começar a se abrir tudo. Não, acho que eles são uma curiosidade, né? É, mas é começar a se abrir tudo. Eu acho que tem que fechar. E eu voto pra deixar aberto e investigar mais. Pode ter aí dentro. Ô, o que você acha? Ai, eu fui chave, já. É, dois contra... Não, tem até uma votação. É, uma votação final. Mano, eu vou... Como é coisa de macumba, de trabalho, velho, eu vou fechar essas coisas. Vou colocar de novo esses outros aqui e deixar dentro que... Olha essas coisas aqui, ó. Ilumina aqui, ó. Mano, é muita coisa. Muita coisa. Olha isso aqui. Ó, cabelo, ó. Mano, coloca tudo aí dentro. Será que põe de novo? Lógico que sim. Deixar do jeito que encontrou. Só que sabe qual que é o problema? Não tem como fechar. Não tem como... Vai ter que comprar linha e agulha. Pra costurar de barulho. E vai dormir aberto assim aqui? Não, lá fora, né? Lá fora, né, mano? Enrola ele nesse pano pra não cair nada no chão. E aí amanhã você compra agulha e linha e costura. O cara fez a homenagem, mas ele fez a homenagem do jeito dele. No caso, o cara provavelmente era um bruxo ou uma acumbeira. O pai? Aham. Você diz? Isso. Então, vou costurar ele de volta e vou deixar ele na casa do capeta, velho. Não adianta abrir o bagulho aí, velho. Deve ter mais coisa. Deve ter mais doce aqui. Não sei. Eu fiquei tocando muito aqui, mano. Olha o cheiro. Não, tá pedido pra caramba. Não precisa nem... Tá, e agora? Pra costurar? Só amanhã? Acho que sim, né, mano? Eu não tenho linha aqui, velho. Nem barbante, nada? Não. E agulha? Como que eu vou... Não tem agulha pra passar o bagulho aí? Deixa assim, ó. Puxa assim, eu vou descendo lá pra casa dos outros capetas. Eu vou bater... Mas não é riscada de deixar aberto? Na casa dos outros capetas não, né? O que a gente vai pegar? Mas eu acho que também tem muito da intenção da pessoa, né? Tipo, a intenção da pessoa não é machucar ninguém que tá aqui, até onde eu sei. Não sei se eu tive... Bom, mas se nós tivésse passando... Por isso mesmo, não sei. Mas se nós tivésse passando pela estrada assim, né? Pra qualquer tipo de pessoa. Mas também tem a questão de que... Pelo menos o Jana me ensinou isso. Que não é porque alguém fez alguma coisa que vai acontecer. Tipo, não é porque eu desejei o mal, quero que o fulano morra e o fulano vai morrer. Você desce comigo lá, Felipe? Meu Deus. Será que nós vamos descer com ele enrolado pra não... Não, aqui vai de boa. Aqui vai de boa. Nossa, ursinho puta de biweb, que dó, né? Foda, né, mano? Vamos lá, Felipe? Comigo, mano? Vai. Dá pra deixar o pessoal vir que eu vou deixar ele lá na casa dos capetas, porque eu não quero nada de ruim aqui dentro de casa, não. Mano, isso aí... Se eu fosse você, eu devolvia lá pra onde tá, mano. Não devolvi não, porque eu falei pro cara... É porque você não foi comigo, mano. Mas eu falei que eu ia resolver. Eu ia deixar o rosto comigo, tá ligado? Lá na estrada? É, não vou devolver não. Vou deixar na estrada, não. Eu desci aqui na casa dos capetas. Não sei se tá pegando ainda. Nem deixei nada, galera. Ó, eu vou deixar ele aqui, né? O que eu consigo fazer, pessoal, talvez é depois costurar ele. Posso até gravar um vídeo depois costurando. E gravando uma noite dele, velho. Porque o cara falou que ele se mexia à noite, mano. Sério? Ele meio que, tipo assim, na barriga dele dava pra ver, tipo... Respirando. Respirando?